Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Roku e sim, eu já quero entrar no clima das reformas, tá? Já quero deixar aqui, ó, oficial, real. Gente, tá inaugurada a temporada de reforma nesse canal, será? Não, mentira, né? Porque eu acho que o próximo vídeo não vai ser reforma não, tá? Então não dá pra dizer isso. Mas depois o outro... Meu Deus, é sério isso? Eu não acredito, gente, hoje é sexta. Aí depois vem terça com vídeo e na sexta já é... Já é vídeo com... Ai, com pacote novo, meu Deus do céu. Gente do céu, acho que tá perto. Acho que tá chegando, viu? Mas ainda assim, não, não vou dizer não, porque eu considero bastante, tá, gente? Pelo amor de Deus, falta um tempo ainda, né? Tem que terminar essa semana do Bavevat embora. Vá-te embora, fim de semana, tudo ali, pra daí começar a próxima, pra daí a gente já ficar feliz, porque aí vem a atualização. E daí depois já vem o pacote. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá um pouco perto, dá pra dizer já. Mas simbora então, meus amozinhos lindos. Vamos com tudo hoje, com reforma do nosso hospital. Finalmente chegou essa reforma. Meu Deus do céu. Antes de continuar falando um pouquinho aí, gente, já deixa eu deixar o meu convite aqui pra você que não é inscrito no canal. Pelo amor de Deus, essa é a hora. Essa é a hora de se inscrever pra não perder mais nada do que tá vindo por aí. Vocês vão ficar muito faceirinho com os próximos vídeos, tá? Porque eu já tô assim, eles já tão... Tá tudo pronto praticamente, né, gente? Tá tudo pronto. Só falta ali eu receber o pacote e daí eu colocar todas as coisinhas ali, os objetos que eu tenho que colocar, fazer toda aquela adaptação ao pacote novo, ao mundo novo, toda aquela coisa assim, mas já tá tudo pronto. E eu já vou dizer pra vocês que a coisa tá legal, tá? A coisa tá legal, a coisa tá bonita. Então bora, gente, se inscreve no canal pra não perder mais nada e deixa um likezinho, deixa um videozinho. Eu já ia dizer, não, não precisa, gente, mas deixa o like mesmo. Deixa um likezinho, o vídeo fica por minha conta, o likezinho fica pela de vocês, viu? Mas sério, se vocês puderem deixar um like aí, eu vou ficar eternamente grato, tá? A gente ajuda demais aí o meu trabalho. E é o YouTube entender também que o vídeo tem que ser divulgado pra mais pessoas aí. É uma força, assim, incrível de vocês, viu, pessoal? Tá, mas sim, bora, gente, vamos lá. Ó, tô trazendo hoje, então, a reforma do hospital, gente. O hospital de Willow Creek, que é o nome, na verdade, né? O hospital de Willow Creek, que é o bendito do hospital que veio lá com a primeira expansão do jogo. Uau, trabalho, gente. Toma, então. Vocês me pediram já tantas vezes e tanto tempo também que vocês me pedem isso, pelo amor de Deus. E finalmente eu tô trazendo, gente, um hospitalão aí pra vocês. Nesse hospital, foi, assim, o momento de nos despedir dessa gambiarra das paredes redondas. Né, gente? No comecinho ali, vocês me viram que com o mod tool, eu fiz a gambiarra da parede redonda ali com as janelas. Gente, tchau. Tchau, tá? Acabou. Nunca mais. A partir da postagem desse vídeo aqui e tal, a gente nunca mais vai precisar fazer essa gambiarra ali, porque elas estão vindo agora, já na terça-feira. Gente, uma alegria na nossa vida. Mas sim, elas estão chegando. E a gente vai até poder substituir essa partezinha ali, caso a gente queira ir, né? Eu... Assim, gente, ela não ficou uma área funcional, né? Essa parte ali, ela é fechada e tal. Ela é só um adorno mesmo, então acho que não há tanto, assim, uma necessidade de substituir. Mas caso vocês aí queiram substituir, né? Já pra ter esse gostinho, assim, essa coisa gostosa de usar, essas paredes redondas. Vai com tudo, gente. Vai com tudo. Pode substituir que vai dar bom também, viu? Lembrando também, pessoal, que eu já trouxe o laboratório aqui reformado no canal, tá? Vou deixar ele no card aí pra vocês agora, pra caso você não tenha assistido, não tenha abaixado ainda essa construção. Mas o laboratório, que também é parte, né, das construções ali do ao trabalho, gente. Ele é atrelado à carreira de cientista, né? Ele já está reformadíssimo. Já trouxe faz tempo esse, né? Dá pra dizer que faz um ano? Não, não faz um ano, acho, não. Não deve fazer um ano, mas tá perto disso. Mas ele já foi reformado, então. E ele tá num estilo, assim, bem steampunk. Uma coisa meio, talvez, até um meio vitoriano da vida. Mas ele tá bem doido, gente. Ele tem umas salas secretas, uma coisa assim, sabe? Tá bem legal, ele tá bem grande também, uma coisa bem louca. Acho que ele vai contribuir bastante pra gameplay de vocês aí, caso vocês estejam, né, na carreira de cientista, assim. Mas hoje é dia de hospital, gente. O hospital, ele me veio muito a ideia de fazer assim, gente. Justamente porque eu estava pensando nas reformas de prédios públicos, assim. Dá pra dizer, eu acho, né? Eu tava muito pensando, óbvio, na reforma da escola, né, e tal. E daí eu pensei, vou reformar o hospital enquanto isso. Já que eu tô tanto, assim, com uma vontade de fazer reforma dos prédios públicos, vamos fazer um hospitalzinho. E daí eu resolvi trazer aí e fazer essa construção pra vocês. Nesse momento, vocês estão me vendo que eu tô construindo no lote Pouso do Carvalho, gente. Que é o lote que fica lá em Willow Creek, né? Mas daqui a pouco eu já vou levar lá pro lote, de fato, que fica o hospital, tá? O lotezinho, gente, aquele lá, ele é 50 por 50, que é o mesmo tamanho desse aqui. Por isso que eu começo aqui, porque ele é meio chato de acessar lá, né, gente? A gente só consegue acessar aquele lote quando a gente tá na carreira de medicina. Ou então, quando a gente tem uma sim grávida, alguma coisa assim, né? Que daí tem que ir pro hospital e tal. Mas a gente só consegue quando a gente é médico, quando a gente tem que ir pro trabalho e coisas assim. Então, pra vocês substituírem lá, vocês vão precisar entrar na carreira ali, ou, como eu falei, né? Ou então ficar grávido e ter par, de dar à luz, toda aquela coisa assim. Mas a princípio, ser médico e trabalhar. E quando vocês chegarem lá, vocês vão reparar que não tem como acessar o modo construção, gente. Daí o que vocês vão fazer? Tem um cheat que vocês vão apertar ali Ctrl Shift C e vão escrever ali em cima no campinho. A gente é BB.EnableFreeBuild. Eu vou colocar ele aqui na descrição pra vocês, tá? Só copiar e colar lá. Daí, automaticamente, vocês vão ter acesso ao modo compra e construção ali. E daí, com isso, vocês vão poder abrir a galeria e posicionar o lotezinho aqui, tá, gente? Uma coisa que é importante dizer também, meu povo. Quando vocês colocarem, baixar da galeria, toda aquela coisa, gente, o lote vai virar o contrário. Bizarro, não faço ideia, não entendi também. Mas a galeria, gente, a foto da galeria da construção, ele bate a foto dos fundos do lote. Não dá pra entender, gente. Os fundos do lote na galeria é a frente do lote. Então, eu coloquei o lote virado pra que quando vocês vejam lá na galeria, vocês vejam a frente, né? Porque não faz sentido ver os fundos. Mas então, só avisando, gente, coloca o lote e rotaciona ele, tá? Vai lá em cima naquela opção que tem de rotacionar o lote e tal. Dá uma rotacionadinha, porque senão até os Sims, quando eles chegarem aqui no hospital, gente, eles vão chegar nos fundos ali. Vai ficar meio esquisito, sabe? Não sei por que isso. A gente não dá pra entender. Mas tem muitas coisas que eu reparei, assim, que como o Outrabalho foi a primeira expansão que a gente teve, né? Ela foi há oito anos atrás. Meu Deus, é quase uma década, né? Quase uma década, né, gente? Mas assim, por exemplo, os requisitos do lote. Sabe que quando a gente constrói um lote assim, tipo uma cafeteria, uma biblioteca, uma coisa assim, tem os requisitos lá em cima, né? Tem que ter tantas mesas, tem que ter computador, tem que não sei o que lá e não sei mesmo o que. Gente, aqui não tem nada. Não tem requisitos aqui nesse lote aqui do hospital, tá? É tudo vazio lá, como se realmente não houvesse nada pra gente, assim, ter que colocar em nada do tipo, sabe? Então a gente tem uma coisa até que eu fiz, né? Eu salvei todos os itens que a gente tinha no hospital original e daí eu coloquei tudo num cômodo e depois quando eu cheguei aqui nessa construção já reformado no exterior, na casca, né? Eu posicionei o cômodo e fui colocando mais ou menos onde eu sabia que ia ser as salas ali, sabe? Porque ele não fala pra gente nada do que tem que ter. É tudo na cara e na coragem mesmo. Mas olha, tá funcional, gente. Tá todo, todo funcional. Eu testei tudo e várias vezes, inclusive, porque eu fiquei tão faceiro com essa construção aqui que eu peguei a minha família lá dos meus Sims e botei eles pra ser médico, gente. Botei pra ser médico porque eu queria testar, eu queria jogar nesse hospitalão aqui. E deu tudo certo, tá, gente? Deu tudo bem certinho ali. Tá tudo muito funcionalzinho. Os Sims não se travam, não tem, sabe, tipo... Ah, e não consegue acessar tal lugar. Não tem nada disso, não. Até, inclusive, eu queria falar pra vocês que esse hospital, gente, eu fiz questão de tudo, tudo que tem nele ser acessível no primeiro andar, gente. Vocês nem vão precisar subir no segundo andar. Inclusive, o segundo andar ficou uma coisa muito simples, muito básica, tá, gente? Por quê? Porque eu queria deixar tudo, tudo no primeiro andar. O meu foco foi a jogabilidade nesse hospital aqui. Até porque vocês não vão ver, assim, que vai ser aquelas salas entulhadas de decoração, aquela coisa assim, porque eu tava focando muito na gameplay. Eu tava focando muito num hospital que fosse rápido de carregar, que não ficasse travando, que não ficasse sendo complicado. Até porque a gente sabe que a carreira de médico é complicadinha, meu povo. É difícil, tá? Na minha opinião, gente, eu acho que ela é a mais difícil das três, tá? Não sei a de vocês. Inclusive, deixa aí nos comentários se vocês concordam que a carreira aqui de medicina é a mais difícil das três que vieram do alto trabalho, tá? Porque eu acho ela um perrenguezinho. E daí, justamente pensando nisso, né? Eu não queria que o hospital fosse algo que fosse dificultar mais ainda essa carreira, que já não é fácil. E daí eu acabei fazendo ele mais, assim, mais acessível e também sem muita coisa pra ficar pesado, pesado, carregado, sabe? No segundo andar, então, gente, basicamente vai ter uma grande sala, assim, meio que não é uma sala de espera, é meio que uma sala, assim, de... Acho que pode dizer que é uma sala de espera, talvez, que vai ser logo, assim, subindo ali o mezanino, toda aquela coisa, tá? A gente tem uns sofás, umas coisas assim, sabe? Pro pessoal que estiver ali esperando, alguma coisa assim, não sei mais o quê. Tem o banheiro, também um banheiro bem grande. Tem uma academia que ele originalmente tem uma academia, né, gente? Tem uma academia que, aparentemente, parece que é pros médicos, assim, um momento de recriação, não sei, não dá pra entender. Mas tem uma sem ser aquela de eletrocardiograma, tá, gente? Academia, academia mesmo, tem uma aqui. E também tem um refeitório, né? Então, tudo isso ficou ali no segundo andar, que, sinceramente, gente, várias vezes que eu vim aqui pro hospital pra trabalhar, nenhuma vez eu precisei ficar indo lá no segundo andar, assim, a não ser que o meu sim precisasse usar o banheiro, mas ele é bem no comecinho, assim, da escada ali já também, sabe? Então, ele ficou bem de boa, gente. Até porque a gente sabe que é corrido, né? Tem o tempo ali, a gente quer atender vários pacientes no mesmo dia, que a gente precisa até. Então, tem o tempo lá, então não dá pra ser tudo muito distante, né? Imagina, usar os três andares ali seria completamente inviável, né? Outra coisa que eu vou fazer em off depois também. Não mostrei aí pra vocês, mas eu vou colocar vários quadros, gente. Aqueles quadros que passam a aura, sabe? E eu botei todos eles que transmitem aquela aura concentradora pro nosso sim, pra que eles consigam desenvolver melhor ali as habilidades. Eu já vi uma vez ali, gente, que eu... Nossa, faz tempo isso, tá? E depois eu me toquei que eu acho que era mais coisa da minha cabeça do que, na verdade, de fato, acontecia. Mas, assim, quando o meu sim, ele tava com a aura concentradora lá, o humor, né, de concentrado e tal, ele parece que os diagnósticos vinham mais fácil, gente. Não sei, tá? Não sei se é mesmo ou não, mas eu, muito tempo, eu enchia o meu hospital com aqueles quadros lá pra ficar o tempo inteiro com as auras concentradas e não sei mais o que em todas as salas possíveis pra que o meu sim não lute ali naquele diagnóstico. Mas, gente, eu me toquei de uma coisa que eu fiquei depois... Nossa, eu fiquei me sentindo muito burro, gente. Eu fui me tocar só dessa vez, tá? Depois de todos esses anos jogando com ao trabalho. A gente pode fazer os exames quantas vezes a gente quiser. É! Vocês sabiam disso? Pelo amor de Deus, vocês não têm noção do... do tão burro que eu fiquei me sentindo. Mas, assim, gente, o nosso sim, ele consegue fazer várias vezes o raio-x. Ele consegue fazer várias vezes o cardiograma, eletrocardiograma, não sei qual que é o nome certo mesmo, gente, mas é o exame de esteira ali, tá? Então, sério, foi revolucionário pra mim isso. Porque todas as vezes que eu jogava, eu ia lá e eu fazia um do esteira, um de raio-x, fazia a coleta de saliva e tal. E daí, pra mim, se não tinha chegado ainda lá no diagnóstico garantido, eu tinha que chutar algum, sabe? E daí eu ia de atrás de tutorial e não sei mais o que. Meu Deus do céu, gente. E sério, gente, se você estiver assim, ó, com dúvida ali ainda, é só fazer mais uma vez o de raio-x, gente. Fazer... ou às vezes eu tô fazendo assim, ó. Eu faço de raio-x, eu saio de raio-x ali com o paciente e eu já volto e já faço de novo de raio-x. Às vezes eu nem na esteira preciso ir, gente, porque o de raio-x eu acho que ele é o que mais mostra, assim, do diagnóstico, né? Então, já aparece na hora ali, diagnóstico garantido. Nossa, cara, pelo amor de Deus, tá? Não tem erro, gente. Não tem erro agora, tá? Continua sendo difícil, a carreira continua sendo, mas agora eu sinto que tá bem mais facinho, assim, tá bem mais tranquilo e eu não tenho mais aquela, assim, de matar os pacientes por dar um diagnóstico errado pra eles, Ah, só vou fazer um adendo aqui pra vocês também, gente. Vocês vão, talvez, reparar ali que quando vocês forem utilizar a máquina de cirurgia, tá bugado, tá, gente? Tá bugado, já tá há muito tempo bugado. Eu já vejo o povo falar desse bug aí faz meses lá no Twitter e tal, porque o sim, ele fica meio que naquela posição de T, sabe? Naquela T-pose, assim, e daí parece que não tá dando certo, não tá dando certo, mas insistam, gente. Deixa, bota o cronômetro ali pra ficar na velocidade... Cronômetro, não, né? O relógio pra ficar na velocidade 3 e daí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e uma hora o sim termina a cirurgia ali, assim, mesmo com o bug e tal, assim, e ele sai da maca e tal e dá certo, tá? Mas só pra vocês saberem que tá com esse bugzinho aí, mas mesmo assim está funcionando a parte da cirurgia e tudo essa coisinha assim, tá? Bom, vamos simbora agora, então, pro nosso momento de entrega das chaves. Quem que vai ser a dona proprietária, diretora? Ah, a magnata da saúde, hein? Gente, a nossa, então, a nossa doutora, diretora, magnata do ramo aí da medicina vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser a Ani! Ani, mulher, Ani! Gente, a Ani Carvalho, essa coisa malida! E Ani vem com tudo, Ani vem com tudo, que o hospital inteiro é teu, Ani! Não só uma casa, não só uma construção, mas um hospital inteiro, que eu amei construir! Ani, muito, muito obrigado por ser membro do canal, por todo o teu apoio, Ani, todo o teu apoio, gente! A Ani foi uma das patrocinadoras dos nossos sorteios ali da semana passada, coisa malinda, cara! Obrigado de coração, Ani! Tu não tem noção da ajuda que é, sério mesmo, valeu! Obrigado por acreditar no meu trabalho, por investir no meu trabalho também, sério! Eu fico sem palavras com isso, e eu espero que tu jogue muito aqui no teu hospital, que tu cresça na carreira, que dê muito certo aqui, ele ficou tão bonitinho, tão organizadinho, tão calorzinho no coração! Espero que aproveite, viu, Ani? Valeu mesmo, muito obrigado mesmo! E vocês todos que querem ser membros do canal, já sabem, gente, tem um linkzinho aí na descrição, tá? E a partir de R$2,99, vocês já vão conseguir dar esse mega desse apoio aí, sério mesmo, vai ser um apoio assim que vocês não têm noção, gente! E eu agradeço a todos que já apoiam assim sendo membros também, muito obrigado a todos vocês, viu? E agora sim, bora que eu quero muito fazer o nosso momento de responder as perguntas aqui, porque faz muito tempo que eu não faço, tá? Tô ciente disso, e é por isso que eu quero fazer... Gente, assim, ó, se vocês quiserem deixar perguntas aí pra participar, é só deixar nos comentários que eu vou anotar, e vou responder nos próximos vídeos, e lembrando que os comentários que forem repetidos, assim, que eu já respondi em vídeos passados, aí eu vou responder no próprio comentário pra pessoa, tá, gente? Vou começar com uma aqui da Dona Soi, a Soizinha, gente, ela me mandou assim, ó, tu acha que a possibilidade de pintar o forro viria no 5? Meu Deus, isso é o que eu mais quero que venha, e eu não sei se vem no 4, tá? Coisas que muito provavelmente não vão trazer agora, mas que estariam guardando pra uma versão futura no jogo, então, gente... Não, na real, gente, pra ser bem sincero com vocês, depois dessas paredes redondas, eu não duvido de mais nada, eu não duvido de mais nada. Gente, eu botava a mão no fogo dizendo parede redonda não vem, e tá vindo, gente. Então, talvez, eu, inclusive, tô vendo muita gente falando no Twitter lá, desse bendito, desse forro, né, gente? Da gente conseguir pintar o forro das nossas construções, que é uma coisa que faz muita falta, né? Toda vez que eu vou tirar fotinho de dentro, eu tenho que esconder aquele forro, porque ele é feio, gente, aquele forro branco lá, estranho, é um branco meio deslocado da estética do jogo também, mas sério, gente, se vier, vai ser uma alegria na vida, e eu acho que talvez, então, pode ser que venha, já que tem muita gente fazendo alvoroço e pedindo lá no Twitter, gente. Se não vier, no 5 vai ter que vir, sério mesmo, porque o 5, eu acho que ele vai ser, assim, meio que uma revoluçãozinha, tá, gente? Sério mesmo. Eu acho que esse 5 vai vir muito completo pelo tempo que eles estão produzindo o 5, né? Já tá há tempo, que a gente sabe que tá acontecendo, e, sei lá, gente, a cobrança tá muito grande em cima do The Sims, né? Porque a gente teve aqui no 4, assim, que ele deu um pouquinho de uma regredida em relação ao 3, ao que era o 3, né? Então, eu acho que o 5 vai ser pra barbarizar, e a gente vai ter a pintura de forro, sim, tá? Mas, ó, vou deixar e vou dizer aqui que eu tenho uma sementinha no meu coração que a gente ainda vai ter isso aqui no 4, e eu vou dar um grito bem louco. Bom, é isso, então, meu povo lindo, eu vou ficando por aqui, gente, com aquele calor no coração de saber que na semana que vem, assim, terça-feira ainda não, mas na sexta já tem construção nova com as escolas aqui, meu Deus do céu, tá? Espero que vocês tenham gostado demais do hospital aqui, que vocês joguem, né, gente? Meu Deus, troca aquele lá, porque aquele lá ninguém merece, gente, aquele lá é bem porcalhão mesmo, tá? Bota esse aqui que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais, viu? Já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aquele likezinho maravilhoso, e nós nos vemos no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!